Hoje São João do Rei recebe uma visita especial que é da dupla sertaneja César e Alessandro. Olá César, olá Alessandro. Primeiramente, o que vocês estão achando aqui da cidade dos Sinos que vocês estão visitando pela primeira vez? São João do Rei, eu sempre tive admiração por essa cidade, primeiramente por ser uma cidade histórica, pela importância que ela teve no Brasil, e por essa cidade fazer parte da carreira da dupla César e Alessandro. Agora Alessandro, fala um pouquinho pra gente se São João do Rei integra a lista de show de vocês e como está a agenda de vocês? Sim, integra, a gente tem um carinho muito grande por Minas Gerais. César e Alessandro, desde o início da nossa carreira, um dos estados que mais a gente fechou foi aqui, e São João do Rei é uma cidade que a gente quer tocar aqui, com certeza, e dizer que a gente agradece o carinho dos radialistas, a todos os fãs que pedem a nossa música, desde o início de novembro sem você, amor pra vida inteira, casa liberada, um cotô, na época do um cotô, é muito antigo, né? Então a gente agradece o carinho que vocês têm por César e Alessandro, e dizer que nós estamos de coração aberto pra vocês. Hoje vocês estão visitando algumas rádios da cidade, como a Rádio Vertentes, a Rádio São João, não é isso? Exatamente, a gente tem um carinho especial por essas rádios, por ter abraçado o projeto da dupla César e Alessandro, e a gente criou um vínculo muito forte de amizade, de parceria muito forte. Agora vocês podem cantar um pouquinho pra gente? Agora vamos lá, vamos cantar a música nova. O que tá tento sou eu, o que elas querem sou eu, morte um pedacinho deu, o que tá tento sou eu, o que elas querem sou eu, morte um pedacinho deu, ai, ai, vem devagarinho, deixa pras outras um pouquinho, ai, ai, não seja egoísta, tem que sambar muito pra dançar a minha pista. Ok, gente, muito obrigada. Rafaela Soares para o Jornal Regional. 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 Rafaela Soares para o Jornal Regional.